Foi aprovado o relatório com a CPMF, infelizmente valendo só para a partir de setembro, mas diante da resistência eu acho que foi uma vitória parcial. Nós conseguimos aprovar a partir de setembro, o que significa uma projeção que ela é aprovada até maio. Nós vamos tentar aprová-la antes disso, nós estamos mobilizando a nossa base para tentar aprovar a CPMF o mais rápido possível, porque o Brasil precisa, infelizmente, dessa receita adicional para fazer a travessia nesse tempo de queda de receita. E vamos avaliar, estamos avaliando aí no relatório de receita aprovado ontem, para ver quais são as implicações que isso tem para o resultado fiscal do ano que vem.